Agora com a Marlon Reis assim Oh, moda sofrer Foi assim, meio complicado o que aconteceu Pensei que em seu peito só existia eu É, pensei Agora tô aqui, sentado nessa mesa no canto de um bar Só esperando o dono vir me perguntar O que aconteceu Daqui do canto só dá pra ver o palco Cada música tocada me sobe o alcool Canto ou toca mais uma moda que hoje vou embriagar Mas não toca surpresa pra mim não voltar Foi ela que errou, eu não vou perdoar Pela primeira vez eu vou deixar Pela primeira vez eu vou deixar pra lá Pela segunda vez eu vou deixar pra lá Pela segunda vez eu vou deixar o alcool Pela segunda vez eu vou deixar pra lá Pela segunda vez eu vou deixar pra lá Pela segunda vez eu vou deixar pra lá Pela segunda vez eu vou deixar pra lá